O programa Cabinhos de Sergipe está de volta. Como eu prometi no primeiro bloco, vamos destacar a história do cantor José Augusto. Mas antes, nós vamos a um povoado contar a história de outro artista bastante querido aqui no município de Aquidabã. Vamos ao povoado! Um artista muito querido da turma da vaquejada, da turma dos rodeios, daqueles que gostam de pegar o boi no mato. Vamos apresentar essa figura ilustre, né? É o famoso caceteiro, nosso Danielzinho. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Aqui está montado, sem chapéu, de boné, na cadeirinha. É de balanço? Balanço, é. É, para descansar. Estou muito bem, mas está na cadeirinha de balanço. Já relaxa, né? Para começar as atividades, né? Muito bem. Então, aqui é seu reduto quando você não está trabalhando. É, eu moro aqui, eu gosto muito da roça, né? É, né? É, eu gosto muito disso aqui. Eu não gosto muito de morar na cidade, não. E o que é que você tem aqui na roça? Aqui eu tenho quase tudo. Nós temos frutas, temos todo jeito de fruta aqui. A gente cria de cachorra, cavalo, a gado. É? Gosta de gado. Você gosta do gado, não é só cantando, não. É na realidade, né? Eu nasci no meio de grado, né? É verdade. Minha vida foi essa, sempre lutar com gado, com cavalo. Com tudo, de cachorra, a gato, eu gosto de tudo. Vamos sentar aqui. Vamos sentar um pouquinho. Vamos sentar aqui. Senta aí, que eu vou sentar aqui do lado. Vamos prosar aqui, um dedinho de prosa. Com o Danielzinho, agora caceteiro. É nós. Né, Cabo Velho? É, isso aí. Ele deve já estar aqui nesses momentos de folga. Aliás, até choveu por esses dias, né? Um pouquinho. Não foi muito a chuva. Deu uma barrufada, né? Barrufada, como a gente fala. Muito bem. Já falando de toada, falando de vaquejada, falando de fazenda, a gente não pode ir embora sem pedir aquela palhinha, né? Aproveitar que o gogó dele tá descansado esses dias, né? Eu vou passar a bola pra ele. É isso aí, caceteiro. Vamos cantar a toadinha pra vocês, mais ou menos assim. Fui visitar meu sertão, que eu nasci e me criei Achei muito diferente, parei um pouco e pensei Ao invés de cantar de alegre, senti saudade e chorei Chegando lá não achei Nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregado Em destruir as origens Do sertão que eu fui criado Fiquei impressionado Com tanta transformação Tem uma mesa moderna Tem uma televisão No lugar do oratório Que mãe fazia oração É isso aí, caceteiro. São as coisas da vaquejada e coisas do nosso sertão. Valeu! Meu nome é Ketli. O nome dele é Lucas. Temos uma banda aqui em Aquidaban. Sou artista da terra. A banda se chama Nina Ketli. E eu inicialmente vou fazer aqui uma capela E depois vamos pegar voz de violão E vamos aí, show de talentos um pouquinho pra vocês Conhecerem um pouco do nosso trabalho. Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Não é sobre ter todas as pessoas Mas o mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Águas é lá por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão baixo e bonito É saber sorriar E então fazer valer a pena Cada verso daquele Corremos só pra acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe Pra perto de mim E já estou no museu Aqui da cidade de Aquidaban Que presta homenagem A vários filhos ilustres Muitos deles já falecidos E entre os filhos ilustres O mais conhecido O mais famoso Está aqui O cantor sergipano José Augusto Que morreu Exatamente em 1981 Um acidente automobilístico No estado da Bahia Era um homem Que lutou Contra o preconceito A discriminação Foi para o eixo Rio-São Paulo Fazer sucesso Olha aqui Este blaze Era bastante usado nos shows Por José Augusto Sergipan Ele gravou várias músicas Que também foram regravadas Por outros artistas Entre os quais Agnaldo Timóteo Como Sombras Nada Mais Beijo Gelado Aqui estão algumas letras Cinzeiro Cheio Pertinho de quem amo Sem poder amar Aqui o beijo gelado Uma dos versos mais bonitos Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lábios O mesmo sabor E aqui olha que detalhe importante Está a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil Do cantor José Augusto Costa O José Augusto Sergipan Gravou mais de vinte long plays Os LPs em vinil Aqui estão alguns deles E eu tenho aqui ó Os grandes sucessos de José Augusto Sombras Angústia da solidão Múrmura do mar Pertinho de quem amo Sem poder amar O destino é culpado Velhas cartas de amor Beijo Gelado Preciso de alguém E tantas outras canções Que balaram Que fizeram A emoção de muitos fãs Inclusive Quando José Augusto Morreu no acidente Houve uma grande comoção nacional Porque era realmente O grande nome da música romântica Não só de Sergipe Como de todo o Nordeste Uma justa homenagem Ao cantor José Augusto Que está aqui Fotos, long plays, reportagens E documentos De toda essa trajetória Grande nome De um ilustre Sergipan Não, eu não quero viver ao teu lado E nem quero o teu beijo gelado Destruíste os sonhos meus Vai Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Seja feliz Adeus O que representa José Augusto Para Aquidabã A obra dele E por que essa ideia do museu E alguém da família também Erdo esse talento? Olha José Augusto representa O maior patrimônio Cultural, artístico Não só de Aquidabã Mas também do estado de Sergipe E do Brasil E é um orgulho Para todos os aquidabãenses Termos É uma pessoa que fez Tanto sucesso Na época Que quem gravava um LP Era quem realmente Tinha talento Na época de outros Artistas Renomados Como Agnaldo Timóteo E o Nelson Gonçalves E ele estava No sucesso da parada Com esses Disputando a mídia E é um orgulho Muito grande para Aquidabã E em virtude disso Nós resolvemos Em 2011 Criarmos aqui Um memorial Um museu Primeiramente Para homenagear José Augusto Esse memorial Esse museu Leva o nome Do cantor José Augusto E também colocamos Toda a riqueza histórica Toda a riqueza patrimonial De Aquidabã Aqui Estamos aqui na casa de Zito E Nemes de Borborema Aliás O Nemes tem um filho Que é também sofoneiro Tocou em várias bandas Famosas pelo Brasil Vamos ver aqui Olha ele aqui na televisão A artista anda em televisão Olha lá Olha o folha Olha o sorriso Esse é o Paulinho Nessa época Estava com a calcinha preta De Paulinha Silvana Mas a Zito É uma terra de artistas Também mantendo a tradição Do pé de serra Com certeza Com certeza Nós Todo ano A gente toca aqui São João A gente faz Toca quadrilhas Forrores E fora de época também E fora de época também Chamando a gente Nós estamos aí Para fazer o forro Agora uma pergunta Que não quer calar Nemes Quem é verdadeiramente O melhor tocador de sofona É você Ou Paulinho Seu filho Paulinho do acordeão Meu filho Tem certeza Tem certeza Pode rodar o forro Aí que você vê Mas eu perguntei a ele Ele disse que é você Não, não É Paulinho do acordeão E ele aprendeu com quem? Aprendeu comigo Então o mestre quem é? Diz o povo que é eu Então vamos tirar essa dúvida agora Vou chamar o Alberto também Que ajuda no triângulo Para fazer o pé de serra Vamos lá A minha voz Se reparem eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado comentou A minha voz Se reparem eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado comentou A minha voz É a mesma voz de quando Meu reinado comentou A minha voz É a mesma voz de quando Meu reinado comentou É a mesma voz de quando Pois é, o programa Caminhos de Sergipe está chegando a seu final aqui no município de Aquidabã. Que dia maravilhoso, hein? Quanta riqueza, quanta musicalidade, né? Aguarde o nosso próximo programa que poderá ser no seu município. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti